Rio Sapato. Se você conhece, sabe que essas águas recebem poluição há anos. Mas se você acha que esse rio está morto, se enganou. Um pescador encontrou um peixe não tão comum de ver nessas águas. O acari ou cascudo vive no fundo do rio. Há quem diga que apesar da aparência carrancuda e dura, a carne é macia e tem gosto bom. Mas os pescadores do rio precisam ter cuidado com esses peixes, que não são próprios para consumo. Evidentemente, eles estão contaminados com poliformes fecais. Mas para pessoas que dependem dessa sobrevivência, elas se arriscam. Seria muito mais interessante elas poderem pescar no mar do que em um rio, como o rio Sapato. O aparecimento do peixe aqueceu os debates sobre o rio. A vida aqui embaixo e nessas margens pode ser maior do que se imagina e tem salvação. A problemática maior é essa contribuição direta e maciça do esgotamento doméstico diretamente do rio Sapato. No momento que a gente está nesse problema com o saneamento básico, com certeza a recuperação vai acontecer. Mas se não for preservado a tempo e limpo da maneira correta, o rio pode virar esgoto e prejudicar todos os seres vivos da região. A gente hoje percebe visivelmente que as macróficas têm mais de cinco espécies diferentes. Então a gente precisa que a SESP faça o trabalho dela de manutenção do rio, retirando essas macróficas e toda a extensão do rio, não é somente numa parte de pitanga, numa parte de viração atrântica ou não. Em toda a sua extensão e fazer essa manutenção de três em três meses no mínimo até a gente resolver o problema do saneamento básico.